E como a gente fala de muito esporte, o Carmo está acompanhando a gente também, tem um destaque hoje muito importante, viu? Porque ontem, segunda-feira, foi o dia de apresentação oficial do São José Esporte Clube, da sua comissão técnica e também dos diretores, né? No Ninho da Águia. Na tarde de ontem, a diretoria recebeu os profissionais para dar início aos trabalhos técnicos visando a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. E eu aproveitei para conversar um pouquinho com o executivo de futebol da Águia, o Eduardo Ferreira, que está de volta ao São José depois de 2011 e conta um pouquinho sobre a preparação do time para este ano. Os trabalhos já se iniciaram no São José Esporte Clube em 2021. Nesta segunda-feira, Eduardo Ferreira foi apresentado como gerente de futebol da equipe que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista. Eduardo já trabalhou na Águia em uma outra oportunidade no ano de 2011, quando o Robertinho da Padaria era então o presidente do clube. Bom, primeiro, é uma alegria voltar a trabalhar no São José. Eu acho que depois da campanha em 2011, onde nós fizemos uma participação muito boa, sendo líder geral da competição na primeira fase, ficou o gostinho amargo do não acesso, né? E nós pensamos em algum momento retornar para tentar fazer um São José vitorioso campeão novamente. Além de Eduardo, o São José também apresentou o preparador físico Elton Bassi, que também já trabalhou com o Ricardo Costa em 2019 no Marília. Agora, ao lado de campeões como o Ricardo e Edmar Costa, a comissão técnica já formata o elenco. Nós temos oito atletas que chegaram e já se apresentaram. São atletas que já trabalharam com o Ricardo em mais de uma ocasião, junto com eles, entre eles também, né? Em alguns times, então, tudo isso facilita o entrosamento, facilita o conhecer um ao outro, facilita o trabalho. E agora nós estamos conversando com alguns outros jogadores, fizemos algumas propostas e estamos aguardando as respostas. No mais tardar, no final de semana que vem, nós teremos o elenco completo já para fazer um trabalho já com todos eles e a nossa comissão também toda integrada, toda pronta. E o foco da Águia para 2021 é voar alto, subir de divisão por mais um ano seguido. O foco é conquistar mais um acesso. Não há pensamento aqui em ficar na divisão por mais um ano, aprender o que ela pode nos proporcionar de conhecimento. Esse não é o foco. O foco é nosso. Conseguimos o acesso e, se possível, tentarmos ser campeões novamente. Um trabalho que está começando da maneira certa, com objetivos traçados e que toda a comissão trabalha para deixar os joseenses felizes. Agradecer a diretoria do São José, que está confiando esse trabalho mais uma vez à minha pessoa. Dizer para a torcida que eu amo esse clube. Eu tive um ano aqui maravilhoso em 2011. Fui muito bem recebido e a gente tem, de certa forma, um desejo de fazer o São José estar o mais breve possível na Série 1 do Paulista. 2020 acabou faz pouco tempo e a torcida está embalada para que 2021 também seja mais um ano de festa para o São José Esporte Clube. Já pensou em 2021? Já, já, né? Agora, nesse ano, levantar a taça novamente e conquistar o acesso para a Série A2? É o que está todo mundo perguntando, Pedro. A gente que já entrevistou bastante a comissão técnica do São José, você já conversou com o Ricardo Costa, com o Eduardo Ferreira também. O presidente já esteve aqui com a gente, deu notícia em primeira mão, inclusive. Foi muito bacana essa reciprocidade do São José também com o nosso público que assiste o Donos da Bola. Conceito. Mas o que você achou, Pedro, em relação à diretoria? O presidente esteve aqui e falou que não sabe ainda se ia montar um time para disputar, para realmente subir a competição. Já o Robertinho da Padaria, que também faz parte, é o gestor de futebol ali, o diretor de futebol do São José e o Eduardo Ferreira, já estão montando um time para ser campeão e subir também. É um meio termo disso ou não? Eu acho interessante, né? Que o presidente, lógico, ele é responsável por trazer as pessoas para o São José, para montar o time, mas o Eduardo Ferreira é aquela pessoa que vai fazer a ligação entre diretoria e campo. Então, se ele fala que o time vai entrar forte para brigar pelo acesso, quem sabe o título, a gente pode confiar bastante na palavra dele, né? Ele chegou ontem, já trouxe ali oito jogadores com ele, já estão em São José dos Campos, estão isolados, até mesmo na conversa, em outros trechos da conversa que eu tive com ele, ele disse que até o final da semana que vem, todos os atletas já devem estar em São José dos Campos para iniciar os treinos na sexta-feira, para realizar os primeiros testes na semana que vem da Covid, e aí sim começar os treinamentos para começar o campeonato no dia 7 de março, né? Então, ontem, oito jogadores se apresentaram, em comum acordo com o Eduardo Ferreira e o Ricardo Costa, que é o técnico, e hoje de manhã, se não me engano, eles já começaram a fazer os testes clínicos, né? Para saber o potencial de cada jogador, se está tudo fisicamente bem, para que eles possam fazer um contrato, um termo contratual para ficar ali acertado com o São José para a disputa do campeonato, né? Exatamente, o São José só vai contratar alguém que tenha condições físicas e clínicas para poder entrar em campo, né? A pessoa tem que estar em dia com ela mesma, com o corpo, né? Um período de recesso, um pouquinho aí, então estão sendo feitos esses testes físicos para os contratos serem assinados e também para eles poderem revelar os nomes, né? A torcida está aí mandando mensagem para a gente, até mesmo para as redes sociais do São José, perguntando aí, quem que chega? Quem vai vir para o São José? Fala para a gente, a gente também não sabe ainda, né? Nem quem fica do ano passado para esse e também... Se a gente soubesse, a gente contava, né? Com certeza, a gente fica aqui coçando também para poder saber quem que fica, né? Vamos colocar então, por favor, os jogos do São José e lembrar também que nesse ano a única mudança foi o Ricardo César, que a gente anunciou aqui, que era o preparador físico do São José, inclusive durante a conquista do título, e agora entra o Elton Bassi, daqui a pouquinho a gente vai colocar a foto aí, o nosso diretor Gustavo vai colocar, e esses são os oito primeiros jogos do São José, Pedrinho, porque são 15 ou 16 jogos na primeira fase, se você me corrija, por favor? São 15 jogos, são 16 times e estão 15 rodadas, né? Só um turno, né? Só enfrenta uma vez, o São José vai estrear contra o Linense em casa, não vai viajar para a Lins, que é distante até, né? Vai ficar aqui em casa, então enfrenta todos os times uma vez só e aí sim classificam para as quartas de final. Aí quarta, semi e aí só sobem os finalistas, né? Só os dois chegam à série 2 do Paulistão.